Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de física e eletromagnetismo do livro do Hadley, capítulo 22, exercício número 32. Vamos enunciar. Na figura 2250, uma carga positiva Q igual a 7,81 picocumbe está distribuída uniformemente em uma barra fina, não condutora de comprimento L igual a 14,5 cm. Determine, letra A, o módulo e letra B, a orientação em relação ao semieixo X positivo do campo elétrico produzido no ponto P, situado na mediatriz da barra a uma distância R, 6 cm da barra. Bom, então aqui está a barra, o ponto P e a gente quer calcular o campo elétrico aqui no ponto P, o módulo dele e a orientação. Bom, então é uma barra que está distribuída uniformemente, então para resolver a gente vai vir aqui, primeiramente vai pegar um pedacinho da barra. Esse pedacinho da barra é um DL, como está paralelo ao eixo X, eu vou chamar de DX. Bom, o que mais que a gente vai precisar? Vai precisar da distância desse DL até chegar lá no ponto P. Essa é a distância R, tá? O que a gente tem de informação? Do DL até chegar no zero é uma medida genérica, e essa medida a gente vai chamar de X. Daqui até chegar no ponto P é R. Então, essa medida R é a raiz quadrada, ou seja, a encotenusa desse triângulo retângulo, a raiz quadrada de X ao quadrado mais o R ao quadrado, tá? Que pode ser escrito aí, melhor escrevendo, X quadrado mais R quadrado elevado a 1. E, bom, então temos que aqui a carga é positiva, certo? Então, se é positiva lá no ponto P, vai gerar um campo repulsivo. Então, o campo vai estar saindo do ponto P. Aqui está o campo E. Bom, está inclinado. Então, a gente... Fora aí. Está inclinado, então a gente vai precisar decompor. Então, eu vou pegar e vou colocar um ângulo θ aqui, ó. Ângulo θ. E aqui, um ângulo θ também, tá? Para poder achar o versor. A gente vai decompor nessa componente e nessa componente. Então, como que vai ficar aí o campo elétrico? Começando pela fórmula, a gente tem que o vetor campo elétrico é igual a K vezes a integral de 1dq sobre a distância R ao quadrado vezes um versor R. Bom, o que a gente precisa além da distância R que a gente achou? A gente precisa do dq. Lembrando que a carga é uniformemente distribuída em uma linha linear. Então, é um λ. λ é Q sobre L ou um dq sobre um dl. Pode ser um dq sobre dl, porque ela é uniformemente distribuída. Então, nessa condição aqui, a gente consegue escrever que o dq vai ser λ vezes o dl. E o dl, nesse caso, é dx. Então, o nosso campo pode ser reescrito da seguinte forma. A vezes a integral de dq, que é λ dx, dividido pelo R ao quadrado. Pegou R e elevou ao quadrado, meio elevado ao quadrado, fica 1. Então, fica só apenas x² mais R² vezes o versor. O que vai ser o versor? A gente vai ter o cosseno θ na direção I positivo. Quem que é o cosseno θ? O cosseno θ vai ser o cateto adjacente aqui no triângulo retângulo, x sobre a hipotenusa, que é o R. Ou seja, x² mais R² elevado a 1. Então, vamos colocar o cosseno θ, x sobre x² mais R² elevado a 1. Isso na direção I. E vamos ter o seno de θ na direção J positivo. Quem que vai ser o seno de θ? O cateto oposto, que é o R, sobre a hipotenusa, que é o Rzinho. x² mais R² elevado a 1. Então, vamos ter mais R sobre x² mais R² elevado a 1. Isso em junho. Fecha. Bom, agora a gente precisa dos limites de integração. A barra tem comprimento L total. Aqui está o zero. A gente está integrando em relação a x. Qual é essa posição aqui? Essa medida é menos L sobre 2. Metade da barra para o lado negativo. E essa medida onde a barra termina é L sobre 2 positivo. Então, os limites vão de menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Bom, agora a gente precisa resolver essa integral. Só que o que acontece? A gente tem um caso de simetria aqui. Por quê? Se a gente vier aqui e pegar do mesmo... Mesma distância desse lado, um DL, e colocar lá a distância R, que vai ser a mesma, a gente vai gerar um campo igualzinho dessa metade da barra com essa. O que vai acontecer? A componente em x se anula e vai ter uma resultante só em y. Portanto, a gente pode vir aqui nessa parte e zerar por simetria. E aí, a gente não precisa fazer essa parte da integral. Facilita aí nos cálculos. Além disso, a barra é simétrica. Então, a gente pode pegar metade dela e multiplicar por 2, trocar os limites. Então, esse vetor E pode ser escrito como K. Aí, a gente tira de lá de dentro o λ e tira esse R que ficou ali multiplicando o J, que é constante. Aí, a gente vai ter duas vezes a integral. Aqui, como era menos L sobre 2, a gente põe um zero para facilitar na substituição dos limites. E lá em cima, mantém o que era de L sobre 2. Então, a gente vai fazer de metade da barra e vai multiplicar por 2 para facilitar. E o que sobrou aqui? Sobrou dx dividido por x² mais r² elevado a 1 vezes x² mais r² elevado a 1. Ou seja, a mesma base, estamos no expoente. Então, fica x² mais r². 1 mais 1.5 é 3.5. Tudo isso na direção 1j. Bom, agora, essa integral aí, a gente teria que resolver por substituição do trigonometro. Vou colocar aqui em nosso formulário e fica aí para vocês desenvolverem essa integral. Qual é a integral de 1 dx sobre? Aí, vou colocar aqui a variável x² e eu resumo em quadrado. Então, a integral elevado a 3,5. A integral desse termo aqui vai ser a variável, que é x, dividido pela constante ao quadrado vezes a raiz quadrada da variável ao quadrado mais a constante ao quadrado mais uma constante. Então, esse é o nosso formulário. A gente aplica aí dentro da nossa integral. Então, vai ficar 2k, aí x, o λ aqui, a gente pode trocar já também. Deixar a importância em quê? O λ é q sobre l. Vai ser q sobre l. Aí, vezes a integral. O que vai ser a integral? A variável é x dividido a constante, a constante é l, r² vezes a raiz quadrada de x² mais r². Isso daí, variando dos limites de zero a l sobre 2. Isso tudo em j. Bom, substituindo, vamos ter que o i é igual a 2k, r, q, l. Agora, substituindo os limites de integração, substitui só o superior. O inferior se substitui aqui, como tem o x₀. Por isso que há vantagem de trocar os limites de integração. Então, vai ficar l sobre 2, aí aqui embaixo, dividido por r², aí raiz quadrada de l sobre 2 ao quadrado, então fica l² sobre 4, mais r². Tudo isso em j, se substitui os l, abre tudo como eu falei. Aí, agora a gente simplifica. Esse r corta com o quadrado, esse l com esse l, e esse 2 simplifica com esse 2. Bom, então a gente já tem o e. Como ele quer calcular só o módulo, a gente vai ter o e é igual. Substituindo pelos valores dados, temos k, que é constante, 8,99 vezes 10 a 9. Vamos deixar todas as unidades nesse i e ocultar as unidades de medida. Vezes a carga, a carga de 7,81 picocumbe. Então, é vezes 7,81 picocumbe, vale 10 a menos 12, coulomb, dividido embaixo, que sobrou o r. O r é de 6 centímetros, divide por 100, 0,06, vezes a raiz quadrada, aqui l², o r vale 14,5 centímetros, divide por 100, 0,145 ao quadrado, sobre 4, mais o r quadrado, 0,06 ao quadrado. Calculando isso daí, a gente vai achar que o módulo do campo elétrico é um valor de 12,4 na unidade de newton por coulomb. Essa aí é o campo elétrico, e é a letra A, e na letra B ele pede a direção. A direção, aí ó, letra B, orientação em relação ao semi-orientação, né, direção. A orientação vai ser o quê? A gente já calculou aqui, ó, é mais J, né, então, pra cá que tá a resultante do campo elétrico. Em relação ao eixo X, isso aqui tá formando 90 graus, tá, no sentido anti-horário aí, sendo considerado positivo. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva agora, e eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado!